Quer receber um palpite 100% gratuito num jogo-chave da Série B, que vai acontecer nessa quarta-feira? Fica comigo nesse vídeo que eu tenho um palpite gratuito pra vocês, além da análise dos outros jogos da Série B. Tem também a análise de jogo da Sul-Americana, do Fogão. Então fica comigo nesse vídeo, eu sou Pedro Feitosa, treiner esportivo profissional, e eu decidi criar essa comunidade, que eu não digo que é um canal não, é uma comunidade para profissionalizar quem quer realmente ganhar dinheiro no mercado de apostas esportivas. Tem R$5,00 totalmente gratuito pra vocês na descrição desse vídeo, é só clicar no link, fazer o seu cadastro. A única coisa que eu peço é se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, deixa o seu like e manda pro máximo de pessoas que você puder, e vamos embora que hoje tem bastante jogo pra gente analisar, que a semana de análise de palpites tá começando. E vamos começar a semana analisando o jogo do Fogão, Botafogo, o líder isolado do Brasileirão Série A, joga em casa contra a equipe do Patronato. Eu analisei esse jogo na semana anterior, no jogo de ida lá na Argentina, expliquei como que o Patronato da segunda divisão do Campeonato Argentino veio parar numa sul-americana e tá aí nessa fase avançada. O Botafogo ganhou o primeiro jogo na casa do Patronato, isso mesmo. O último jogo foi 2x0 o Botafogo na casa dos argentinos. E agora o Botafogo joga em casa pra poder aí manter o resultado e fazer a classificação para a próxima fase. O Botafogo não perdeu nas últimas 9, marcou gols nas últimas 8, marcou o primeiro nas últimas 5 e não sofreu gols nas últimas 4. Menos de 3.5 gols em 100% dos seus últimos 10 jogos. Ou seja, o Botafogo não é um time que faz muitos gols e leva muitos gols. É um time ali sempre, aquele time do 1x0, 2x0, aquele resultadozinho ali mais under. O Patronato também menos de 3.5 em 8 das últimas 10 partidas. Por conta disso, o mercado interessante pra trabalhar nesse jogo é o menos de 3.5 gols com a odd de 1.40, 40% de retorno pra ter menos do que 3.5 gols na partida. Sendo que esse mercado vem acontecendo constantemente nos jogos do fogão. E o que é que acontece pra esse jogo? O Botafogo já venceu o primeiro jogo por 2x0. Ele joga dentro de casa. Qual é a lógica de acontecer pra essa partida, além das estatísticas que estão colaborando com essa análise? É o Botafogo jogar mais administrando o resultado. O Botafogo pode até perder por um gol de diferença que ainda assim vai se classificar para a próxima fase. Então a tendência é que o Botafogo cadencie mais a partida e administre a sua vantagem. Então a minha análise para Botafogo e Patronato. O Botafogo jogando em casa, venceu o primeiro jogo por 2x0. É menos de 3.5 gols com a odd de 1.40, 40% de retorno. Ideal pra você fazer aquela entrada múltipla. E o segundo jogo a ser analisado já está na tela. Série B brasileirão, Atlético Goianiense contra a equipe do Mirassol. Antes só de eu continuar aqui, eu queria ver a opinião de vocês. Eu analisei antes desse jogo o jogo do Botafogo. Tudo bem que foi sul-americana, mas eu quero saber qual é a sua opinião sobre o campeonato brasileiro. Você acredita que o Botafogo vai ser campeão? Deixa aqui o seu comentário. Deixa aqui a sua opinião. Que no final do Brasileirão eu vou voltar aqui nesse vídeo para ver quem foi que acertou, quem foi que errou. E talvez até eu bole uma brincadeirinha. Beleza? Então deixa aqui embaixo nos comentários se você acredita que o Botafogo vai ser campeão. Se você acreditar, você vai botar Pedro. Eu acredito que o Botafogo vai ser campeão brasileiro em 2023. Se você não acreditar, você vai botar sim. Pedro, eu acredito que vai ser o Flamengo. Eu acredito que vai ser o Grêmio. Eu acredito que vai ser o Palmeiras. Beleza? Eu quero ver sua opinião aqui embaixo. Mas vamos lá. Meu copão verde aqui do Green. Atlético Goianiense jogando em casa contra a equipe do Mirassol. Eu venho falando que apesar do Atlético não estar ocupando um bom lugar na classificação, eu ainda acredito que o Atlético é um dos times que tem grandes chances de subir para a Série A. E detalhe, o Atlético Goianiense, apesar de estar na décima colocação e joga contra o Mirassol, que é o sexto, o que separa o Atlético Goianiense do Mirassol é apenas um ponto. Esse é o famoso jogo de seis pontos. Porque caso o Atlético consiga uma vitória, ele ultrapassa a equipe do Mirassol e fica bem próximo do pelotão de acesso. Para esse jogo aqui, a minha análise... Desculpa, galera, que eu estou meio gripado, por isso que eu estou na água. A minha análise para esse jogo de Atlético Goianiense e Mirassol é o Atlético não perder dentro de casa. É Atlético ou empate. Essa odd aqui está dando mais ou menos uma odd de 1.40. Então, odd bem interessante para você trabalhar, fazer aquela múltipla, operar direitinho. Eu sei que é um jogo duro, o Mirassol está fazendo uma boa campanha, mas eu acredito que o Atlético Goianiense não deve sair derrotado jogando em casa nesse jogo, nessa rodada, contra a equipe do Mirassol. E vamos a mais um jogo de Série B. É o líder Vila Nova jogando fora de casa, indo visitar a equipe do Ceará, que está muito mal nessa competição. Assim, muito mal quando você pensa, vai deselogar, está na zona de rebaixamento. Não, está na 11ª colocação. Quando eu falo muito mal, é que o Ceará poderia estar muito melhor colocado nessa competição. Se você olhar aqui, eu sinceramente acredito que o time do Ceará é melhor do que a equipe do Guarani, do Juventude e do Botafogo. No mínimo aqui, dos que estão ali na frente dele. Então, assim, é minha opinião, beleza, galera? Para depois não vir torcedor que envolve paixão lá, mas você falou do meu time. Não, estou falando aqui da minha opinião. É opinião pura e simplesmente profissional. Então, assim, acredito que o Ceará pode fazer melhor do que o que está fazendo. E o Vila Nova está aí surpreendendo o líder da competição. E tomara que o Vila Sub, eu moro em Goiânia, gostaria muito de ver o Vila Nova na primeira divisão. Mas, deixando de lado as minhas opiniões, vamos agora para os números. Porque os números são os seguintes. O Ceará, mais de um gol em 90% dos seus últimos 10 jogos. Pelo menos um gol no primeiro tempo em 9 dos últimos 10 jogos. Porém, menos de 3,5 gols em 80% dos seus últimos 10 jogos. Do outro lado, você tem, de longe, a melhor defesa da Série B. O Vila tomou apenas 6 gols em todo o campeonato. Gente, a gente já está perto de terminar o primeiro turno. E o time só tomou 6 gols. Então, parabéns aí para a defesa do Vila Nova. Menos de 3,5 gols em 100% dos seus últimos 10 jogos. Ambas marcam? Não em 90% dos seus últimos 10 jogos. Ou seja, ou o Vila faz ou o Vila toma. Dificilmente ele faz e toma gols na mesma partida. Isso daí é o que vem acontecendo. Pedro, então isso quer dizer que vai acontecer nessa partida? Não. É feito o falo. Futebol é um evento futuro incerto. Você não consegue determinar o resultado do que vai acontecer. Mas através de muito estudo, análise estatística, de método, você consegue diminuir a imprevisibilidade que o futebol tem. Beleza? Então assim, a minha análise para esse jogo é um jogo de poucos gols. É um jogo de menos de 2,5 gols, uma odd de 1,53. É um pouquinho mais arriscado, mas não dá para entrar no menos de 3,5, já que a odd está esmagada em 1,17. Então sinceramente, 1,17 não me pega. Agora, se no momento que você estiver assistindo esse vídeo, o Vila estiver pagando, o Vila não, o jogo estiver pagando acima de 1,22, 1,25, 1,28, para menos de 3,5 gols, aí eu sinceramente já indico você entrar no menos de 3,5 e juntar com algum outro jogo aí e fazer a sua múltipla. Fora isso, entrar no menos de 2,5 no odd de 1,53, o time do Vila é muito bem defensivamente. Então assim, Ceará, Vila Nova, a minha análise é um jogo de poucos gols. Um jogo aí de menos de 2,5, essa é a minha análise. E agora, para finalizar a nossa quarta-feira de futebol, temos Clássico Nordestino, Clássico dos Leões e Clássico de dois times que estão dentro do G4 para o acesso à Série A. Na minha opinião, é o jogo mais importante dessa quarta-feira. Estou falando de Esporte Recife, o Leão da Ilha, contra o Vitória, o Leão da Barra, isso mesmo. Galera, Esporte e Vitória, o que acontece aqui? Na classificação, o Esporte é o terceiro colocado, o Vitória é o quarto. Podemos, inclusive, ter um novo líder no Brasileirão da Série B. Caso o Vila Nova perca o seu jogo e o Criciúma também perca o seu jogo, se o Esporte ganhar do Vitória, ele pode assumir a liderança. Então, sinceramente, acho um pouco provável, mas pode acontecer. Esporte e Vitória, terceiro contra quarto. É o famoso jogo de seis pontos. Se o Vitória conseguir uma vitória em cima do Esporte, ultrapassa a equipe do Esporte e iguala aí o número de pontos do Vila Nova e do Criciúma, caso eles não pontuem. Jogo bem, bem duro. Só que assim, tem um detalhezinho aqui que eu quero trazer junto com vocês, que é o seguinte. Você está vendo aqui a classificação geral. Agora eu vou trazer para vocês a classificação como mandante. Olhe que disparidade absurda que é o Esporte jogando dentro de casa. O Esporte de nove jogos tem oito vitórias e apenas um empate. Somente Esporte e Vila Nova foram as equipes que ainda não perderam na Série B jogando em casa. Zero derrotas em nove jogos do Esporte e em oito jogos do Vila. Só que a grande diferença é que o Esporte marcou 20 gols quando jogou no seu estádio. Observe a diferença para o Vila, que também ainda não perdeu. O Vila, em oito jogos, marcou apenas nove. O Esporte marcou mais do que o dobro de gols do líder da competição quando joga dentro de casa. Ninguém chega nem perto do Esporte jogando dentro de casa. Nove gols, treze gols, dezesseis gols, quinze gols, doze gols, dez gols, seis gols, sete gols. Ninguém chega nem perto do ataque do Esporte quando ele joga na Ilha do Retiro. Então assim, acredito que o Vitória vai ter grande dificuldade contra o Esporte jogando na Ilha do Retiro. Poderia aqui trabalhar com a Vitória do Esporte? Poderia. Só que o time do Vitória vem de uma vitória recente, importantíssima, e que trouxe novo um ânimo aí para a equipe que tinha dado uma grande caída. Para esse jogo de Esporte Vitória, eu vou criar uma aposta aqui junto com vocês. E eu disse que ia ter palpite. Então vou aqui em mais opções. Estou aqui no site da Aposta Ganha, que é onde tem R$ 5,00 gratuito para vocês aí no link da descrição. Vou clicar aqui em criar aposta. Lembra que eu falei que o Esporte marcou 20 gols jogando no seu estádio em apenas nove jogos? E isso dá uma média de mais de dois gols por partida. E o Vitória, jogando fora de casa, que também é um bom mandante, marcou 11 vezes jogando fora de casa. Uma média de mais de um gol por partida. Então temos aí boas possibilidades para mercado de overgols. E também acredito que o Esporte não vai perder essa partida jogando dentro de casa. Então vou aqui de total de gols na partida. Mais de 1.5 gols com áudio de 1.40. E vou de hipótese dupla Esporte ou Empate. Deu um áudio aí de 1.66, 66% de retorno para Esporte ou Empate e mais de 1.5 gols. Essa é a minha análise para o clássico nordestino, o clássico dos leões. Palpite gratuito na tela para vocês. Eu disse que ia trazer palpite gratuito nesse jogo e está aí. Eu trouxe a análise, trouxe toda a formatação da ideia para poder chegar nesse palpite. E para mim, a minha análise, o meu palpite é Esporte ou Empate, jogando dentro de casa, o melhor mandante da Série B e mais de 1.5 gols. O time tem uma média de mais do que dois gols por partida quando joga dentro do seu estádio. Além do que, o Vitória também não é um mau visitante. Então, boas possibilidades para a Over. E acredito eu que o Esporte não vai perder a sua invencibilidade jogando no seu estádio. Então, o meu palpite para esse jogo, Esporte ou Empate, mais de 1.5 gols, coloquei uma unidade, minha unidade é de 1.000, odd de 1.66, retorno de 1.660. Esse é o palpite gratuito dessa quarta-feira de futebol. E dessa forma, encerramos aí mais um vídeo de análise. Hoje o palpite foi na Série B do Brasileirão, isso mesmo. Série B, deixei um palpite aí. Sinceramente, vejo o valor nessa operação. Espero que vocês deixem um comentário aqui, Pedro. Vejo o valor, não vejo. Série B é complicada, é mais difícil de operar, é mais difícil de analisar. O palpite gratuito está aí. Vamos embora, espero vocês que têm mais vídeos aí durante a semana. Valeu, galera. Tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho